Doutor, uma dúvida que em alguns fóruns sobre overpentes eu vi muito frequente é o mito do pau fofo. Isso pode acontecer com quem faz o procedimento ou não? Não, a textura é bem natural. Essa é uma preocupação, né? De ficar mole, de ficar fofo. Outro dia eu fiz até um react, né? Que saiu uma matéria. E aí a pessoa colocou, vai ficar fofo e é silicone e nunca mais vai sair. Eu falei, nossa, quanta desinformação num comentário só. E assim, a textura fica bem natural. A textura e a aparência, que é o mais importante. Então, ele falou a questão das veias, as veias são bonitas. Todo mundo tem essa preocupação, às vezes é bem vascularizado. Falar, mas vai esconder? Vai ficar com aquela aparência lisa? Não, porque o procedimento é feito ali numa camada que a gente preserva toda aquela superfície. Então, a pele fica normal. As veias lá, os vasos vão continuar aparecendo. Vai ficar veiudo ali do mesmo jeito. E a textura também fica bem natural. Fica bem natural mesmo, tá? Que interessante. Mas a gente estava falando dessa questão do pênis fofo e tinha uma outra coisa ali. Ah, tá. Agora eu não vou lembrar se a gente conversou isso lá fora ou se foi aqui. Porque a questão é que conforme vai ficando mais velho, o pênis também vai afinalando. Sim, vai afinando um pouco. Vai afinando e engraçado, né? Outro dia eu dei uma mentoria para um urologista. E ele falou que o desuso também encolhe o pênis. Que interessante. Então, você não usa o pênis. Olha, eu não sabia o que é isso. Ele encolhe. Então, é importante a gente utilizar o pênis. Não ficar muito tempo sem utilizar. Ele falou, existe um encolhimento por desuso. Ah, vou usar? Não, se você não está reparando... Ah, vou usar. Se você não sabia, porque não está murchando, se não está murchando... É porque você está usando bastante. E o uso de alguns medicamentos para a disfunção erétil também... Esse uso feito de maneira inadequada também pode causar encolhimento. Eu falei, gente, que perigo. Isso, né? As pessoas usam assim indiscriminadamente. Mas a questão do envelhecimento, sim, vai perdendo gordura, vai perdendo a estrutura. Então, é muito comum... Não é muito o perfil da minha clínica, mas eu tenho um colega de outro estado que ele também trabalha com um procedimento e ele cuida muito dos idosos. Ele falou, nossa, eu tenho muito paciente idoso que aí faz o tratamento de disfunção. Ele falou, alguns não querem usar o preenchedor. Ele usa uma outra técnica que sai mais rápido. Ele falou, mas... Ele falou, o senhorzinho sai daqui já doidinho para usar. Que aproveita que está cheinho e está fazendo o tratamento. Então, ele está já com a ereção de volta. E volta esse aspecto do pênis mais jovem. Mais cheio também. Porque vai encolhendo com o envelhecimento e com o desuso mais ainda. Mas o pessoal fala igual a Pepeca, né? A galera fala assim... Por exemplo, vou fazer uma comparação aqui. Muita gente acha que a acompanhante, por usar bastante, acha que ela é flácida ou que ela não é apertada por conta disso. E é justamente o contrário. Porque ali é uma contração muscular. Então, você está usando, ela está bem apertada. E as mulheres, enfim, que estão dentro aí de relações, de casamentos, que, de repente, já não tem mais uma vida sexual com o marido. Às vezes, não tem com o marido, nem com o amante, o João da Esquina. Vai ficar muito tempo ali com ela flácida. Cara, interessante isso. Porque daí você perde uma flacidez interna e a externa também, né? Sim, sim. Acontece. A menopausa causa muita flacidez para a mulher. É ingrata, porque ela perde colágeno. E a estrutura ali da parede vaginal também tem a musculatura e tem o colágeno. Tanto é que tem o laser também, pode ser feito dentro do canal vaginal, melhora a lubrificação e tudo mais. Mas não é questão... Ah, muita atividade sexual vai ficar flácida. Não é isso. Pelo contrário, gente. Porque a atividade sexual, você tem melhora de circulação. Tem muita circulação ali. Tem todo o trabalho dos músculos, que a gente chama de perineais ali. Então, na verdade, fortalece. Aí a mulher, depois da menopausa, ela já perde o desejo, né? Já cai um pouco a vontade de transar. E aí diminui a frequência. Então, tem mulheres até que juntam ar ali, né? Soltam o ar, assim, um barulho, né? Como se fosse uma flatulência de tão frouxa que está aquela região. É. Então, não, não pode usar a vontade. O Fatal Model é a maior plataforma do Brasil que reúne contratantes e anunciantes. Através da tecnologia e inovação, ela tem a missão de promover o respeito, a segurança e a dignidade. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL